Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Fiz compras lá no site da Lausa e vim contar tudinho aqui pra vocês. Vamos lá, pessoal! Lembrando que eu utilizei o cupom aqui do canal, que é o RESENHA10. Quando você utiliza o nosso cupom, você também ganha 10% de desconto em todos os produtos do site e mais 10% de desconto pagando no Pix. O que eu comprei lá no site da Lausa pra testar e trazer a resenha aqui pra vocês, gente? Comprei o shampoo da linha Nutritive de Kerastase. Esse shampoo lindão aqui, que foi reformulado recentemente. O meu, pessoal, não é o Richer, não, tá bom? Vou trazer as considerações dele aqui pra vocês. Eu vi que todo mundo que trouxe a resenha dele trouxe da versão pra cabelos ultra-ressecados, que é o Richer. Mas eu comprei esse aqui, que é pra cabelos secos, tá? Tem a versão pra cabelos secos e pra cabelos muito secos. Eu gosto desse tipo de produto que não exagera no muito seco, pois geralmente ele não acaba sendo menos reconstrutor e mais nutritivo quando se trata de Kerastase, tá bom? Então, comprei esse shampoozinho aqui, pessoal, pra testar, que é um shampoo da linha Nutritive. Ele tem uma fragrância, gente, deixa eu sentir aqui de novo, que é diferente da fragrância da máscara, tá bom? A máscara tem um cheiro mais atalcado, a máscara dessa linha. E o shampoo tem um cheiro de alecrim. Eu achei isso super estranho, né? O shampoo diferente do cheiro da máscara. Mas eu vou trazer a resenha completinha aqui pra vocês. Só que, pessoal, nessa compra eu ganhei um brinde, que eu vou trazer aqui também resenha pra vocês, que é o Nectathernique de Kerastase reformulado. Esse aqui com a nova fórmula. Ele tá aqui em miniatura. Ele tava vindo de brinde na compra desse shampoo. Não aguentei e peguei na promoção, tá bom? Vou também trazer resenha desse bonitinho aqui pra vocês, gente. Pra completar o frete grátis lá na Lausa, comprei um condicionador nutritivo. Eu tava atrás de um condicionador de nutrição pro meu cabelo. Queria muito um condicionador que fosse profissional. E acabei optando por comprar o shampoo, o condicionador, né? Da linha Freeze Dismiss da Redken, gente. Que esse aqui eu ainda não tinha testado, tá? Essa linha Freeze Dismiss da Redken é uma linha de nutrição destinada pra cabelos com muito freeze. Ele promete domar o nosso cabelo, tá bom? Essa linha é bem famosa com o Livin dessa linha, né? Que todo mundo ama o Livin em creme. Mas eu queria mesmo testar o condicionador pra trazer minhas considerações aqui pra vocês. Eu achei essa embalagem vermelhinha linda, pessoal. E vou trazer resenha pra vocês. Olha só, as embalagens da Redken Nova tão vindo nesse formatinho aqui, que eu acho bem bonito também. Se você já testou algum desses produtos que foram as minhas últimas compras, deixa aqui nos comentários, gente. Que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, pessoal. Vai ter resenha ainda essa semana desses produtinhos novos aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.